Em breve, o aeroporto de Lontras, que fica no Alto Vale, vai começar a operar voos noturnos. Para garantir a manutenção da estrutura, um consórcio foi firmado entre os prefeitos da região para aumentar os investimentos no local. Prefeitos do Alto Vale e do Itajaí aprovaram a criação do consórcio do aeroporto regional Alto Vale, que fica em Lontras. Isso permite recursos para mais condições de manutenção. De acordo com o prefeito de Rio do Sul, a aprovação do consórcio é um marco histórico para o desenvolvimento social e econômico da região. Já tem uma função extremamente estratégica para o Alto Vale no que diz respeito a desenvolvimento econômico e empresas que utilizam para pousos e decolagens, bem como para as questões da saúde, importantes para a vinda de vacinas, para transporte de pacientes, para transporte de órgãos, para transplante. Nós temos uma meta ainda mais audaciosa, que é fazer com que a gente consiga atrair empresas para fazer aqui linha aérea, táxi aéreo. Hoje a estrutura já recebe investimentos de R$ 1,4 milhão para melhorias como obras de iluminação e balizamento noturno. É o balizamento noturno e a instalação dos papis, que são instrumentos de auxílio ao pouso para o piloto. Isso vai ajudar basicamente no uso por 24 horas do aeroporto, a questão que os empresários vão poder usar, estender o uso desse aeródromo, e também a questão de salvar vidas, os aviões de emergência, transporte de órgãos. Com o consórcio, o investimento mensal no aeroporto fica em torno de R$ 60 mil, sendo R$ 25 mil de responsabilidade da Prefeitura de Rio do Sul, R$ 5 mil da Prefeitura de Lontras e o restante dividido entre as cidades que hoje fazem parte da AMAVE, a Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí. Tudo isso pensado em novos projetos que já estão previstos. O balizamento a gente deve estar concluindo em 45, 60 dias, que faltam algumas correções sugeridas pela ANAC, e a gente também já está prevendo novas obras, que estão incluídas no convênio com o Governo do Estado, no Plano 1000, que é cercamento e drenagem de todo o aeroporto e também a construção do terminal de embarque. Obrigado. Obrigado.